Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta terça-feira dia 22 de novembro de 2022 Copa do Mundo do Catar em jogo cheio de gols a Inglaterra começou com uma estrondosa goleada para cima do Irã por 6 a 2 na abertura do grupo B da competição pelo grupo A a Holanda conseguiu vencer o Senegal nos minutos finais batendo por 2 a 0 também pelo grupo B os Estados Unidos ficou na frente mas país de Gales conseguiu empate ficando no 1 a 1 nesta quarta-feira os jogos continua com as aberturas do grupo E e F logo às 7 horas da manhã Marrocos e Croácia fazem um confronto pelo grupo F às 10 horas é a vez da tetracampeã Alemanha encarar o Japão à tarde a Espanha faz a sua estreia contra Costa Rica pelo grupo E e às 4 horas a Bélgica enfrenta o Canadá encerrando o dia de jogos pelo grupo F Ferroviária o clube acertou a venda do meia Vinícius Anocela ao Santos o jogador que tinha empréstimo com o clube Santista válido até maio de 2023 agora será transferido em definitivo Zanocela havia despertado interesse em diversos clubes do Brasil e também do exterior mas o Peixe já havia afirmado que exerceria opção de compra junto à locomotiva em nota o clube preferiu não revelar os valores do negócio abre aspas prezando sempre pelo respeito e profissionalismo entre os envolvidos fecha aspas de acordo com o UOL o Santos exerceu a compra com valor estipulado em 2 milhões de euros algo em torno de 10,25 milhões de reais o que seria a maior negociação da história da ferroviária com pagamento feito em 15 parcelas ainda de acordo com a reportagem caso algum clube da série A do Brasileirão ou até mesmo da Europa estiver disposto a assumir o pagamento combinado entre Ferroviária e Santos um acordo poderá ser feito Vinícius Zanocela chegou da Ponte Preta Ferroviária para a disputa do Paulistão de 2021 o bom futebol apresentado pelo jovem de 21 anos chamou a atenção de diversos clubes mas acabou sendo emprestado ao Santos pela locomotiva foram 12 jogos disputados e um gol marcado Categorias de base a ferroviária saiu atrás na decisão do Paulista feminino sub-17 à noite desta segunda-feira a equipe foi superada pelo São Paulo pelo placar de 3 a 2 em partida disputada na Fonte Luminosa pelo jogo de ida da grande final os gols da partida foram marcados por Vitorinho em cobrança de falta Grazi contra Isa Viana enquanto Aninha marcou os dois gols Grenas com resultado o São Paulo além de ter quebrado a invencibilidade da ferrinha jogando em Araraquara poderá jogar pelo empate no jogo da volta para confirmar o título enquanto resta para as Guerreirinhas a vitória por um gol de diferença para levar as penalidades ou por dois gols para ficar com a taça no tempo normal as equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo dia 27 às três horas da tarde no estádio Bruno José Daniel em Santo André ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais e as nossas redes sociais para outras novidades até a próxima